DJ RN de Campo Grande, oh oh oh, mas pica Você está curtindo, oh oh oh, sou o mais bolado de Campo Grande Oh oh oh, desse jeito tá foda, causada no Youtube, causada na porra da página Briga na porta do colégio, ao quebrando, aí, tudo por causa dele Tiago Silvestre, oh piranhão Vem piranha, vem piranha, vem piranha Aqui na via, 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 aqui na via Vai no agulho, tem a lente usando a jota no mar, aqui na via, aqui na via VCI, RRZ, o campo grande, oh oh, mas pica Reca, seca Reca, seca Reca, reca, reca Volar Seca, seca, seca Repa, repa, repa Vamos assim, vamos assim Vamos assim, vamos assim Avisa, avisa Reca, reca, reca É melhor que o caular Avisa, avisa Prefere nove aqui Aqui o bagulho é doce Prefere nove aqui Alemão não gosta à casa Alemão não gosta onde é? Alemão não bota a cara Alemão não bota a cara Mas o bonde já bate É por isso que eu vou te falar Seca, 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 seca O cabalá, o cabelo Seca, 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 seca O cabalá, o cabalá Seca, 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 seca O cabalá Seca, 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 seca O cabuzinho, papo O que acontece não pode escutar essa, hein Não tem jeito Você está curtindo Eu sou um esponado de Campo Grande Vai ouvindo aí, vai continuar aí Se me engano aí, meu irmão Esse é o Thiago Silvestre, porra Isso, a Globo te mostra Ali a roca Vem se joga 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 Agora eu vou falar com ele Será que ele vai querer? Eu vou chamar ele no Zabinati Novinho vem pra minha treta Vou ter a vontade Que vou de pato, que vou de lá Que bonito mesmo é o que eu gosto Porque eu trepo, 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 trepo pra caralho E é assim que você gosta Trepo, 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 trepo pra caralho E é assim que você gosta J-R-N de Campo Grande Oh, 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 mais pita Oh, 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 oh Eu sei, eu estava curtindo Oh, 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 oh Sou o mais bolado de Campo Grande Me dar a linha é que fala da com certeza de algo Manovinha, safadinha, safadinha, piranha Deixa envolver, deixa envolver, tua buceta na minha pica Deixa se envolver, pra eu te dar pra ser E fazer valer cada segundo com você Que parte, esse aí é o Thiago Silvestre, o pai da facção Vitória na queda Vitória na queda Vitória na queda Vitória na queda Pega você em cima um de mim Só a garganta Pega você em cima de mim Vou te tocar, vou te tocar, vou te tocar Fisk Vaia aquecendo Vai recebem Vai recebem Bire... É, toda hora eu tô quem Fui de R... Meninha de capo grande Mas clica Onde tá? 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 Com amor um dos Tô com amor Sou mais bofato que o gigante Que é a linda, sai, que é a linda, sai Que é a linda, sai, que é a linda, sai, que é a linda, sai Que é a linda, sai, que é a linda, sai, que é a linda, sai Que é a linda, sai, que é a linda, sai, que é a linda, sai Que é a linda, sai, que é a linda, sai Que é a linda, sai, que é a linda, sai, que é a linda, sai Que é a linda, sai, que é a linda, sai, que é a linda, sai Que é a linda, sai, que é a linda, sai, que é a linda, sai Que é a linda, sai, que é a linda, sai, que é a linda, sai Caralho, o espalda do cu falou que eu tava com o peito vazio Logo eu, Tiago Gilvestre, com o peito cheio de lançamento Vamos lá, queio, 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 vamos A dança, a dança, a dança, a dança no pé que tem A dança, a dança, a dança no pé que tem Eu vim, eu vim pro baile, funk a procura de cachorrada Eu não gosto de compromisso, porque só não levo nada Eu prefiro essa rotina de uma menina safada Então sarra, 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 que hoje eu tô safada Gosto quando sai em mim, com a Glock de radeada Gosto quando sai em mim, com a Glock de radeada Ela quer beber, ela quer mamar, ela quer fuder, ela quer você Fica na rola, tá aí na, senta na rola, tá aí na R.N. vai te amassar R.N. putão R.N. putão Não compõe essa torta o cara, que te põe uma tempão R.N. não, para 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 É mulher, só couro em, só couro pra uma gostosa, esse é o mano DJ RN, só putaria, só cachorrada, essa você só escuta com o meu mano DJ